E o nascimento do Inatel nesse momento já significou por si só uma grande contribuição, porque foi a primeira instituição a oferecer ao país profissionais especializados em telecomunicações para contribuir com esse desenvolvimento. A marca do Inatel é muito significativa no desenvolvimento das telecomunicações em todos os seus campos em nosso país. Estudar no Inatel é uma das grandes gratificações que a gente pode ter na vida e um grande privilégio. O Inatel significa uma das partes mais importantes da minha vida. Ele me deu uma profissão, ele me deu uma visão de mundo e também me deu a família que eu tenho, porque foi como estudante do Inatel que eu conheci a minha esposa, que também veio estudar aqui. Nós namoramos enquanto estudantes, eu me formei, ela se formou, seis meses depois estávamos casados, e estamos casados há 42 anos. O Inatel me deu tudo que eu tenho desde o momento que eu vim para cá, tudo de mais importante que eu tenho.